Tem medo de loucura, loucura, alguém tem medo de loucura, lá 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 Branca de neve Mas que fome, olha, você chegou, era você Muito obrigado Hum, que delícia Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou É a casa agora, eu vou É a casa do cigano, é isso mesmo galera Tem promoção de setembro de erê, escóspis e caminhão É o cigano de neve, as sete promoções Confira comigo galera Via de erê especial, tem chupeta, tem aviãozinho, tem carrinho e tem pra eixo mirim É barato pra caramba, é só R$29,99 ou duas por R$50, Ronaldo Dez, nove, oito, sete, não é R$6,99 o kit de vela dedinho pro Zerê, salve Cosme Damiel Camiseta de orixá, de equidade, tudo muito barato Só R$49,99 cada uma ou duas por R$80, tem de Zé Pileta, tem de Exu, tem de Pomagira Todo de muita qualidade e barato pra caramba Eu vou, eu vou, eu vou É a casa agora eu vou Boné de erê bonito pra caramba Só R$34,99 ou dois por sessenta, Ronaldo Conjunto de Rocks pode ter masculino, tem feminino e é barato demais R$44,99 cada uma ou duas por R$80, é onde? É casa do cigano Cosme Damien, Damien, cadê com um? Tá aqui, é imagem de dez centímetros de gesso barato pra caramba Só R$14,99, é quanto é R$14,99, é barato? É casa do cigano Conjunto de erê, só R$49,99, até masculino, feminino, ó Lindo, 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 da hora é pro Zerê, Cosme Damien, axé Viu aí? Viu aí? Megas promoção, cigano de neve, as sete promoções É só onde, só no grupo Casa do Cigano Vem!